E aí você vai perguntar, tudo bem, uma vez que aquela contraparte física recebeu as virtudes celestes de suas contrapartes celestiais, como é que aquele assentamento vai trabalhar diretamente sobre a minha alma? Como é que aquele amuleto, aquele pantáculo vai trabalhar diretamente sobre a minha alma? Veja bem, eu sempre estou falando para vocês que a nossa alma se alimenta, o nosso oxema, o nosso ovo de luz se alimenta com tudo o que ele se encontra. E a partir do momento que ele tem um contato constante com aquilo que ele se encontra, ele se alimenta daquilo que ele se encontra, ele começa a vibrar da mesma maneira. Então eu sempre estou dando um exemplo. Se o feiticeiro só tem contato com daimones, então aquela influência daimônica descendente dos daimones vai começar a vibrar no oxema do feiticeiro e ele não vai ter respirações espirituais. Ele não vai conseguir se desapegar da matéria. Mas se você, como um teúrgo, leva o seu oxema lá nos reinos de luz e perfeição e se alimenta das virtudes, então cada vez mais você conseguirá viver com o seu oxema no reino das virtudes se distanciando da matéria. Então, através deste mesmo processo de alimentação, através do nosso oxema, do nosso ovo de luz, é que o pantáculo, é que o talismã fará efeito. Se o talismã está cheio das virtudes, por exemplo, da medicina planetária do sol, na hora que eu colocar aquele talismã perto de mim, na hora que eu pendurar ele no meu pescoço e ele começar a vibrar aquela luz daquela medicina celestial como uma lamparina no astral, No meu oxema, então, o meu oxema, o meu ovo de luz, começará a vibrar essa medicina planetária do sol. É dessa maneira que os talismãs agem sobre a psicosfera, agem sobre a alma do magista ou daquela pessoa a qual o magista preparou para ela um talismã. Por isso que, muitas vezes, um talismã, carregar um talismã é muito mais poderoso do que, por exemplo, você fazer uma múmia de si mesmo e deixá-la com um pantáculo do sol sobre o altar. Se você fizer esse tipo de feitiço, fizer uma múmia de si mesmo e aquela múmia representa o seu oxema, representa a sua alma, é, por simpatia, você estará recebendo toda aquela medicina planetária daquele pantáculo. No entanto, se você carrega ele com você, é muito mais poderoso do que se você deixa ele com um testemunho seu, com uma múmia sua, com um endereço seu sobre o altar. Não estou falando que não vai funcionar. Vai funcionar sim se você deixar uma múmia com um testemunho seu sobre um pantáculo do sol em cima do altar num feitiço. Vai funcionar. Por simpatia, o seu oxema, a sua alma, começará a receber aquelas vibrações daquela medicina planetária. No entanto, se você carrega o talismã com você, é muito mais poderoso, porque ele está agindo diretamente sobre o seu oxema.